Eu só vou ligar lá pra aquela sua diretora, Flávia, lá do bairro operário, lá da Sapolândia. Só pra falar com ela por causa desse bilhete do Lois que veio lá. Não tá atendendo, Flávia? Ela ainda quer chamizar. Eles não trabalham lá naquela escola. Aquela diretora Flávia não trabalha, mas Flávia não atende. Não, 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 não. Essa diretora deve estar jogando o tônimo. Já, ou sei lá, conversando com mais não sei quem. Mas olha, não faz nada naquela corretoria, Flávia, nem pra atender um telefono não serve. A gente já tá na vez, quer falar com... Mas deixa a hora que ela me ligar de volta. Que ela vê que tem ligação minha me ligar de volta. Ela vai escutar tanto! Faz tanto que essa mulhercinha deve chamar. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Eu queria dizer isso, já. Tá bom, querida. Ah, sim. Onde tu tava, então? Não, não. Eu tinha que saber o que tava fazendo, mas eu só... Né? Dizesse que demorasse pra atender. Só saber, né? Ah... Secretaria de Educação, já. E a... Não, na minha época não tinha esse negócio. Vais tu? Não, não. De chula era um zinita gigante, sabe? Ah, mas tá... Isso é o... Tempos modernos, né? Que não? Um cara que atropelou? De cima de Pan! Oh! Oh, que susto! Ele jogou match aqui, Pantano! Mas como, Frau? Não, mas tu pensava alto, né? Tu não podia ir mais por trás. Não, mas essa gente mesmo não enxerga mais, Flávia, não? De Kenning. É só meio fora da pra cozinha, não? Tá bom. Tá bom, então. Tá bom, então. Tchau, querida. Muito querida. Obrigada pela atenção. Ah, sim. Eu tava na Secretaria de Educação, tinha reunião, sabe? Aham. Duvida muito. Aí passou um cara... E me chocou, Pantano. E me chocou, Pantano. Ah, sim. Sobre as histórias, conversinhas, brincando. Que desculpa. Que desculpa, farapara. Que desculpa, farapara. Não, loira, loira. Ah! Que nem aqui. Ah! Uma foto daquela... Flávia! Flávia, diretora da sua comandaria. Ah, ah, ah! Olha ali o cara, passou... Ficou macho na calça dela. Olha ali a foto. Ah, ah, ah! Bom dia, vai ser pior. Bom dia, vai ter sido eu. Vou mandar um áudio pra ela. Oh, Flávia, querida, que pecado. Yeah, kapitão, parfois, não chove. Fal granda de car natal. Restore. Oh, hey oh. Hey oh. Hey oh. Hey oh. Hey oh. Hey oh. Forever. пор away.